Salve, salve, rapaziada! Beleza? Como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo e, desta vez, vamos começar aqui o nosso MyCareer aqui no NBA 2K15. Ah, Enzo, mas você estava fazendo o NBA 2K23, rapaziada. O que acontece é o seguinte, tá? Lá a gente estava meio que na base da gambiarra e não é só por causa disso. O jogo pesa, em média, quase 136 gigas, entendeu? E eu coloquei a série de futebol, né, aí do BM Pass. Que está 179 gigas, tá? Foi muita coisa, não tinha espaço, praticamente, para os dois jogos, tá? Eu não tenho um HD tão grande assim no meu PC. Mas, infelizmente, a gente teve que parar com a série ali, entendeu? Tivemos que parar com a série porque é muita coisa, tá? Sem falar porque tinha gente que estava falando que não estava rodando legal e, realmente, não estava rodando legal. Este daqui vai rodar praticamente a 60 fps. Já configurei aqui certinho o gravador para rodar a 60 fps. Já fiz todos os testes possíveis para rodar a 60 fps. E aqui a gente pode ter uma carreira muito longa, tá? Dá para fazer muita coisa legal nesse jogo. É um jogo bem nostálgico e, mas muito imersivo também. E aqui a gente vai poder acompanhar a história dele, beleza? Então, bom, já está aqui, já... Ah, deixa eu ativar isso aqui. O que acontece? Eu não sei muito bem de inglês, tá? Mas eu vou tentar traduzir para vocês ali o inglês das ruas, entendeu? Vamos na base dos inglês das ruas, entendeu? Porque, ó, eu sei mais ou menos o que é, entendeu? Eu sei mais ou menos o que é. Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o mesmo jogador praticamente, tá? Um shooting guard 6 e 6, beleza? A altura do Michael Jordan. É quase a minha altura real, né? A minha altura real é 1,94. Isso daqui é 1,98. É, eu acho que esse peso aqui está bom. Vou deixar o músculo dele ripado, vamos ver aqui. Ah, não, não. Vai assim mesmo. O nickname é E-Trey, mas... O mais legal disso aqui é que o narrador fala o seu nome, né? Vai falar o meu nome várias vezes. Ó, beleza? Tá aqui, shooting guard. Ó. Tá vendo, ó? Aí, ó, a voz dele. Então, aqui, rapaziada, a gente vai viver praticamente, né? Vai viver praticamente aqui a carreira dele inteiro. Aqui, o que a gente vai colocar? Aqui, mão dominante para enterrada. Vou colocar a direita, tá? Nas duas mãos aí é embaçado. O número, vamos utilizar o 25. Beleza, aqui está tranquilo. Shooting guard. Tá. Beleza, aqui por enquanto já foi. Aqui, o wingspan, que é a envergadura dele, né? Olha o tamanho dos braços. Ah, vou deixar normal. Vou deixar um pouquinho mais só de envergadura. Aqui é o corpo. É normal também. Aqui é o ombro, né? O tamanho do ombro dele. Olha o tamanho do ombro do homem. Nossa senhora, vou deixar o ombro dele largão, isso aí, ó. Bodybuilding. Beleza? Esse aqui é muito legal, porque a gente pode ir evoluindo o jogador aos poucos, entendeu? Vocês vão entender, né? Na hora que começar a bagaça. Beleza? Vambora. Vamos avançar aqui e vamos começar a nossa carreira. Ó, vamos tentar traduzir, hein? Vamos tentar traduzir. Ó, se liga, se liga, hein? Se liga, hein? Olha lá, e a sextagésima escolha do draft, o San Antonio Spurs, Jerry Brown, da Oklahoma State University. Nossa, falou, ele é um cara terrível, cara. Boa noite a todo mundo, muito obrigado por terem vindo. Ah, fala dele. Tamo indo, hein? Tamo indo. Aí tá meu cara. Seu cara? Seu cara? Aí eu não sei. Esse é o cara que não me coloca nem no primeiro round? Era pra mim ter ido pra New York, cara. Me perdi aqui. Era meu sonho pra NBA, cara. A gente vai conseguir, cara. A gente vai conseguir. A gente tem uma última esperança. Ah, isso daí pode ter sido a melhor coisa que aconteceu com você. Ah, é, o gênio. Por quê? Então, ele tá dizendo basicamente que foi a melhor coisa que aconteceu, porque a gente pode ser draftado por outro time, e não ser uma escolha muito baixa no draft. Ah, continue trabalhando duro, esteja pronto. Eles vão ligar pra você, cara. Um monte de players aí não vai dar certo e vão ligar pra você. Você tá me entendendo? Bom, lembre-se. Jordan foi cortado no basquete do high school. Use esse não-ida-pro-draft como sua motivação. Meu Deus. É inglês das ruas aqui, rapaziada. Esse é o primeiro passo aqui, rapaziada. Então, o seu primeiro passo é continuar trabalhando duro. Seu primeiro passo é continuar trabalhando duro. Beleza, cara. Eu vou acreditar em você. Faça isso acontecer, hein. Isso aí, vambora. Nossa, é impossível traduzir. Vou tentar, cara. Vou tentar. Olha lá, um jogador não-draftado. Não sei nem o que significa ali. E o que vai acontecer agora? 2K Sports Presents. 2K Sports apresenta... Eu tive que tirar a música de fundo, tá? Tava tocando a música de fundo brabíssima aí. Olha, a Visual Conference Concepts Productions. Esse aqui foi o meu primeiro sonho de jogar nesse PC, tá? Eu não sabia nem que ele funcionava. Eu realizei, cara. Foi bem legal. Meu carreiro. Meu carreiro. Olha lá. Estrelando Enzo Ramos. Vambora. Vambora. Isso vai ser brabo, hein. Acompanhe. Seis meses depois, hein. Seis meses depois. Ok. Eu sei que você está no shape, está trabalhando duro. Sim, então quando vai estar? O que vai acontecer, cara? Eu não fui para o draft. Isso é a América, cara. É o país da liberdade. O que é por isso que eu estou aqui, cara. Ó, vamos conseguir um contrato para você de dez dias. Tem uma rapaziada interessada em você aí. Isso não é tão fácil, meu amigo. É, ele queria um contrato maior, né? Mas tem uma rapaziada aí querendo assinar comigo. Ó, você não é meu amigo. Você é meu agente. E segundo, cadê a lista? Porque eu estou pronto para jogar. Bom, tem vários times aqui que tem level de interesse. Mas um contrato de dez dias de produtividade. Você tem que trabalhar duro, cara. Cadê a lista, cara? Meu Deus, você vai muito rápido. Beleza, tá aí, hein. Eu vou traduzir por cima, tá? É impossível traduzir, eu não sou um tradutor. Beleza, ó, vamos lá. Tá aqui. É um contrato de dez dias que a gente vai ter de produtividade, beleza? São os times aqui que exigem menos. Temos aqui o Phoenix Suns. Tem um cara que está com 69 de geral na nossa posição. Que é bem ruim. Ele é um bom time. Temos o Milwaukee Bucks, mas tem o Old E-mail ali. E temos o Minnesota Timberwolves. O resto é tudo 78, 78. Nossa. Eu queria muito ir para o Hornets, né? Mas o Hornets está aqui embaixo. É impossível. Bom. Acredito eu que o melhor aqui, acho que seja ir para o Milwaukee Bucks, tá? Eu acho que o melhor aqui, ó. O Phoenix Suns tem também aqui um time bem ruim. Bem ruim mesmo. O Minnesota aqui, acho que se eu não me engano já tem. Vai ter o Calentoni Towns aqui. A gente pode ter um pivô. Eu gosto muito de jogar em Corta-Luz, vocês sabem. Cara, eu estou entre Minnesota e Milwaukee, cara. Mas eu acredito que a gente vai ter mais espaço ali no Milwaukee. Vamos para o Milwaukee Bucks. Eu nunca fiz uma carreira no Milwaukee Bucks. Vamos embora. Vamos embora. Vamos assinar com o Milwaukee Bucks. Ah, ele está falando aí. Essa aí me quebrou. Eu gostei da sua personalidade, cara. Você está no segundo... Não foi pego no segundo round. Ó, me faça o favor. Todas as posições, tudo, tudo. Faça tudo. Dê o seu máximo. Mostre para o GM que ele cometeu um erro de não ter draftado você. E provavelmente você vai ser um mais um jogador nesse squad. Não é questão? Esse é o meu lugar, cara. Vocês vão ver. Caramba, a gente tem personalidade, hein? A gente tem personalidade, hein? Vamos embora, rapaziada. Já estamos aqui no treino, né? Então a gente tem que impressionar o professor. Como que a gente vai impressionar o professor? Fazendo cesta, né? Ou? Ou? Vamos embora. Lá dentro. Beleza. Já erramos a primeira, hein? Erramos a primeira. Já começamos bem. O professor já deve estar falando assim... Foi bom não ter draftado ele. Isso aqui é muito bom, né, cara? Porque vocês podem ver que aqui roda 60 FPS cravado, né? Não tem um erro no jogo, né? Por causa da torcida durante o jogo, dá uma travadinha. É, eu não tenho moral não. Os caras não querem passar a bola pra mim, não. A bola aqui, ô, Fominha. Oh. Olha lá. Olha que Fominha. Esse time deve ser muito ruim. Eu não lembro desse time. Mas acho que já tinha um Atleto Kumpa aqui, já. Já, já tinha sim. Por enquanto não fizemos nada, né? A gente tem que tirar... A nota pra ficar aqui, né? Tem que ser... Acho que um D. Não tem como mudar a câmera, tá? A câmera é essa mesmo. Se eu não me engano é essa, né? Deixa eu ver. É, a câmera é essa mesmo, né? Nem tem como mudar. Bom, rapaziada. Não conseguimos fazer nada, né? Ainda não conseguimos fazer nada. Eu cortei, rapaziada. Eu tava tocando uma musiquinha de fundo ali. E era uma musiquinha que ia dar direito ao Toral Pesado aqui, né? Era uma música do próprio jogo mesmo. Tive que arrancar. Não pode, né? Não pode de jeito nenhum. Aqui no YouTube a chatice com música é um negócio surreal. Se eu colocar uma música aqui, meu amigo... Eles não deixam o vídeo nem pro ar. Oh, mas tá difícil aqui, hein, cara? Isso aqui tá difícil, hein? Ô, louco. Calma lá, calma lá, paizão. Opa, toma. Aí não tem como. Deu espaço? Toma. Jumpzinho. Gostei do jumpzinho dele, né? É porque é o genérico, né? Depois a gente vai poder alterar ele bastante. Que roda liso, hein, cara? Que roda liso nesse modo aqui, do jeito que tá, né? Roda lisinho. Esse jogo é um que eu joguei bastante também, tá? Nossa, eu fiz acho que duas carreiras grandes com ele. Uma com armador, depois uma outra com lateral alto. Bora. Jumpzinho? Jumpéia. Jumpéia, jumpéia. Ele jumpéia, hein? Vamos lá. Opa. O que é isso? Caramba, passou, fez o que quis, hein? O maior que tem que entender é que... Cometeu um erro, né? A gente tem que fazer com que eles... Vai, vai. Vai, meu filho. Nossa senhora. O pivô é o patchulha. Toma. Uh! Na cara dele, amigo. Esse daqui a gente pode dar uma aumentadinha no level, tá? Não vou jogar no pro, não, né? Acredito que não, né? Eu quero um pouco de dificuldade. Não quero facilidade. É que ele é bem difícil no começo, né? Porque seu jogador não tem nada de atributo. Ele é bem ruim mesmo. Vocês vão entender depois. Vambora. Vamos, meu filho. Passa a bola. Vamos, patchulha. Faz a parede. Faz a parede. Uh! Calma, 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 calma. Aí não. Aqui não. Aqui não, queridinho. Aqui não. Beleza. De 12 pontos do time, 8 foi meu. E aí, treinador? Já tá convencido, já? Opa. Peguei. Toma, meu toco. Nossa, que tocaço. Pra quem acompanha o canal, essa é a verdadeira experiência de jogar um jogo de basquete, tá? Rodando liso. É assim que joga, tá? Opa, tão dobrando em mim. Que isso, treinador? Você tá vendo isso, treinador? Eles estão dobrando em mim no treino, treinador. É isso mesmo, treinador. E vocês ainda não me draftaram. É uma palhaçada. É uma brincadeira de mau gosto esse time. Os caras tão dobrando em mim no treino de tão bom que eu sou. Olha lá. Vambora. Opa. Toma, agora vocês vão tomar. Chuta, meu filho. Beleza. Beleza. Não vou dobrar, não. Eu tenho um arremesso específico, né? Que eu gosto bastante. Que eu acho que eu lembro mais ou menos qual que é ele. E eu vou usar ele, tá? Sempre. Nas minhas carreiras eu sempre uso aquele arremesso. Depois que eu descobri ele. É porque ele é muito parecido com o meu arremesso da vida real. Muito parecido. Eu jogo basquete na vida real. E é muito parecido ao arremesso, então eu vou usar ele, né? Na NBA. Olha. Vem na parede. Tá complicado a coisa aqui, né? Mas vamos tentar. Eles não me marcam muito em cima, né? Eles dão bastante espaço. Por mais que eu chute bem de três, ele não é a praia, né? Tá aí. Fim de treino com o meu walkbux. Vamos ver aí. Ah, tô indo pro vestiário, cara. Eu não entendi o que ele falou, não, cara. Eu falei, ah, esse aqui é meu DNA, cara. Esse aqui é meu DNA. Ó, se você continuar assim, a sua camisa vai estar ali no armário. Não entendi nada. Eu vou traduzir o que der. Eu vou traduzir o que der. Tem de nada ali. Não dá tempo de ler, rapaz. Tem coisa no inglês que é complicada. Cara, esse movimento, o que você tá fazendo? O Bucks ofereceu pra você um contrato de dez dias. Mas por que não um ano? Por que você não é draftado, cara? Você tem que se provar. Você vai ter dez dias pra fazer o máximo, pra dar o seu máximo. A sua performance pode garantir o resto da temporada pra você. Não entendi nada. Ó, você tinha que colocar dando draft, cara. Eu falei, ah, eu tentei, cara. Eu tentei. Agora pega suas malas e vamos dar o show. Ó, isso aí. Eu vou pra liga. Eu vou chegar chutando a porta dessa liga, hein. Caramba, ele tem muita personalidade. Você precisa arrumar umas roupas melhores aí, hein. Finalmente, eu tô na liga. Caramba, ele tem uma personalidade bem forte, né. Ó, você trabalhou muito bem no coletivo, hein. Ele é um jogador, ele é legítimo, cara. Ele joga muito. Fica quieto, senta aí, irmão. Dez dias, meu irmão. Dez dias, meu irmão. Vamos ver se você consegue nadar com os grandes peixes. Vamos ver se você consegue ficar pro próximo ano e colocar aí você na rotação. Senão você vai voltar pras ruas, amigo. Eu tô pronto. Tô pronto, senhor. Agora, vaza daqui. Caramba, cara. Esse GM é carrancudo, hein. Bom, rapaziada. Vamos aqui mostrar pra vocês o que a gente vai fazer. Vamos começar no Pro, tá. Vamos começar no Pro facinho e de boa. Por quê? Vou mostrar pra vocês aqui. É isso aqui que eu tenho que mostrar pra vocês, ó. Nosso overall é 63. E o nosso jogador é horrível. Entendeu? Então, se a gente não for bem, né. Eu não sei o que acontece. Eu acho que a gente não ganha o contrato. Mas, a princípio, ó. Vocês podem ver, ó. Aqui, funciona como. É diferente dos outros NBAs, tá. Tá vendo aqui, ó. Jump Shooter. Tem várias coisas aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tem várias coisas aqui que você vai upar ao mesmo tempo, tá. Inclusive, bola de 3 pontos, tá. Então, tá tudo aqui. Beleza? Então, são várias partes aqui que você vai ter que upando. E isso vai ir transformando o seu jogador. A princípio, qual é o meu jogador? O que a gente vai upar bastante? Playmaker. Jump Shooter. Inside Scoring. E atlete aqui. Rebote e defesa não vamos upar. Por enquanto, tá. Eu vou upar bastante aqui o Inside Score. Mas, pra começar, a gente tem que começar com um jumpzinho, né. Um jumpzinho de leve. Vamos comprar aqui também. Vamos comprar uma aqui de Playmaking. E sobra, não vai sobrar? Sobra um aqui pra atleta, beleza. Vamos aí, esses 3. Sobrou 60 points ali. É isso aí. Bom, rapaziada. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, tá, rapaziada? Ó, só uma última coisa que eu vou fazer. Por que que eu vou encerrar o vídeo por aqui? Porque aqui vai ser por partes, entendeu? Vai ter os jogos. Podem ficar tranquilos. Vai ter todos os dias, tá? Podem ficar tranquilos. Todos os dias. Tá aqui, ó. Vários que a gente pode escolher, tá? São os Signatures. Então, eu vou de fade away do Kobe Bryant aqui. Aqui a gente pode mudar tudo. Por isso que eu falo que esse aqui é um dos melhores também, tá? O 2K16, ele é considerado o melhor de todos. Quando a gente acabar essa carreira aqui, que vai demorar. A gente consegue. A gente vai pro 2K16. Podem ficar tranquilos, que ela tem uma história legal. Eu só não consegui no 2K16 por causa do... De algumas questões ali de... Não posso dizer pra vocês... Travamento, tá? Tava travando muito. Ele não tava reconhecendo, tá? O jogo não estava liso no gravador, tá? Mas eu já aprendi alguns macetes aqui e tá dando certo. O que a gente vai fazer? Vamos modificar algumas coisas no nosso jogador aqui? Bom. Ó, vocês podem ver. Tem vários spins aqui que a gente pode utilizar, né? Vamos ver. Ó, esse aqui é mais minha praia. Esse aqui é mais minha praia. Resitation, vamos ver. Ó, esse aqui também. Signature Size Up. Esse aqui é o... Os dribs brabão, né? Que o cara dá vários dribs... Às vezes é até desnecessário, né? Você não precisa fazer isso. Padeaway aqui tá do Kobe Bryant. Aqui eu vou deixar no normal. Pull Up. Pull Up eu vou deixar o do Kevin Durant. Acho bem legal o dele. Pin Jumper. Esse do Navid's que eu gosto, porque é uma perna só. Esse é brabo. Esse aí eu faço na vida real. Ó, vamos ver aqui. Hop Jumper. Vamos ver aqui. Esse do Navid's também é bom. Vamos ver o outro aqui. Ah, cara. Não sei. Ah, esse daqui vamos deixar no normal mesmo, né? Vamos deixar esse aqui mesmo. Pull Fade Away. A gente vai colocar o do Michael Jordan, né? Vou colocar o do Michael Jordan. Gosto bastante do arremesso dele. É, o arremesso de ganchinho embaixo da cesta. É, o arremesso no post também. Pode deixar esse. Esse daqui também pode deixar normal. A gente quase não vai usar isso aqui, tá? Tem alguns movimentos aqui que a gente não vai usar, né? É, The Fountain. Ó, tem o Up Right. Esse aqui é da hora, hein? Vamos deixar esse Up Right aqui. Aí, aqui que tá interessante, ó. Vamos ver os crossover do meu jogador. Esse crossover aqui eu não gosto muito não. Acho meio lentão, ó. Esse crossover aqui já é mais brabo, ó. Ó, ó. Esse aqui já é mais brabo, ó. Vai lá no chão. Ó, esse aqui também com a finta de corpo. Esse cross também é brabo. Eu gosto de um cross... É, esse aqui, ó. Eu gosto de um cross tipo o Derrick Rose fazia. Esse cross pela frente é muito brabo. Esse aqui mesmo, ó. É bem igual do Derrick Rose. Barra ainda back eu gosto desses daqui, ó. Sem ser o... O cara bate a bola no chão de uma vez, né? O cara que ele já passa já direto, né? Tem um que ele passa direto e já vai direto pra cesta. Esses são bem brabos também. Esse aqui também. Easy Spin, ele já tem esse. Hesitation também. Cara, cadê o arremesso, né? Cadê o arremesso? Eu acho que é em outro lugar. Aqui, ó. Aqui, ó. NBA Animations. Aí, beleza. Aqui, os Jump Shot, né? Todos esses Jump Shot você pode comprar. E você, por exemplo, você quer o Jump Shot, sei lá, do... O Kobe Bryant. 2 mil pontos. 2 mil pontos. Mas tá aí o Jump Shot dele, ó. Certinho. Nessa época, o nosso querido, saudoso Kobe Bryant, né? É um dos meus grandes ídolos aí. Infelizmente, nos deixou aí. Tristemente, ele tava jogando ainda, né? Então, ele ainda tá na NBA. Esse aqui é o 2K15. Então, ele ainda tá na NBA jogando. Porque o 2K15, ele simula basicamente a temporada de 2014, né? Ali o finalzinho. Ele é lançado no final, depois que acaba a temporada de 2014. Com os times atualizados. Se tiver alguma transferência bombástica, como o LeBron, né? O LeBron foi pro Cleveland. Mas tá aqui o arremesso do Kobe Bryant. Ó, tem o arremesso do Curry aqui, ó. Mas vocês podem ver que esse arremesso do Curry, ele não é tão parecido com o do Curry mesmo, né? Mas aqui tá meio parecido. Mas o do Curry é diferente, né? No 2K16, eles atualizaram isso. Mas o nosso arremesso não é esse, tá? O meu arremesso, se eu não me engano, é o 12 aqui, ó. Deixa eu ver se é esse aqui. Não, não é esse daqui. Não é esse daqui. Eu tenho que procurar o meu arremesso agora, né? Nossa Senhora. É um desses daqui, ó. Tem alguns arremessos aqui que... Eu não lembro qual que é, cara. Ah, não. 25? Será que é esse daqui? Bom, eu vou tentar achar o arremesso aqui, que talvez possa demorar. Porque eu não vou jogar sem ele, né? É um arremesso que eu gosto de usar muito. Se eu achar, a hora que eu achar, eu volto. Bom, o meu arremesso é esse aqui, ó. É o 17, tá? É o release 17. Tá? Então, é esse daqui que a gente vai utilizar. O time eu vou deixar no normal, tá? Vou deixar no normal. Lance livre. Lance livre. Qual iremos utilizar? Lance livre é muito importante, né? Muito importante. Mas eu acho que eu utilizo um 1, né? Eu nem lembro qual que é. Eu acho que é esse daqui mesmo. É. Eu acho que é esse daqui mesmo. É. É esse daqui mesmo. Enterrada. Por enquanto, não temos, né? A gente precisa ter... Não temos. Temos enterrada sim. Temos enterrada sim. Vamos colocar então, cara. A gente tem 15 animações de enterrada. Vamos colocar todas aqui. Nossa, o jogador é alto, né? Por mais que ele não tenha atributos atléticos absurdos, ele é alto, né? Então... Layup, ó. Vocês podem perceber que a gente pode comprar vários aqui, de vários jogadores que tem aqui, né? Esse NBA, ele é muito legal, principalmente porque eles fizeram uma campanha offline, né? Que eu acredito que a história faz muito... Faz muita falta em alguns jogos, assim. E eles fazem uma história legal. Só que conforme eles foram evoluindo, fazendo só esse negócio do online, ficou chato, cara. Em alguns momentos. Porque simplesmente se você não comprar o jogo online, ou... Não é nem questão de comprar o jogo, né? Se você quiser jogar offline, caiu energia na tua casa, tu não joga, velho. É simples. Bom, acabou, né? É basicamente isso mesmo. Agora vamos dar uma testadinha. É esse mesmo. Esse arremesso é brabo, cara. Esse arremesso aqui é muito brabo. Vamos ver o nosso jogador, tá? Tá brabo, cara. Tá brabo. Acredito que seja esse daqui mesmo, né? Eu não sei. Agora eu tô em dúvida, cara. Sendo bem sincero. Ele parece demais, cara. É esse sim. É porque ele pula com a perna aberta. Quando ele cai, ele cai com a perna aberta. É esse sim. Acredito que seja esse sim. Tá vendo? Dá até a bolinha de três caindo. É um arremesso muito bom. Vamos começar primeiro no Pro. Vamos ver a enterrada? Tá vendo? Já enterrando. Beleza, rapaziada. O vídeo ficou longo. Ficou um vídeo diferente aí. No próximo episódio a gente vai basicamente só para jogos, né? Não vou mostrar mais nada disso. Só quando me convém. E a história, né? Vamos avançando aí. Eu espero que vocês tenham gostado aí da ideia. Tá? Vocês podem ver que o jogo roda muito melhor. Então vai ficar bem mais legal de acompanhar. Vai ficar bem mais legal de jogar, tá? E assim, é frustrante jogar um NBA 2K23. Eu fazer um jogador que chuta de três e não cai uma bola, cara. Aqui é uma obrigação cair a bola também, mas... Simplesmente é muito difícil acertar, cara. Porque trava o jogo, né? Aqui é mais fácil. Tá vendo? Nossa senhora. Tá fácil, tá demais. Mas é isso aí, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, não esqueça. Deixa o seu like, cara. Deixa o seu like que não te custa nada, tá? É de graça. E você ajuda muito, mas muito aqui no crescimento do canal. Beleza? Inscreva aqui no canal também que é muito importante. Se inscreva. Por que você deve se inscrever? Quais são aqui as vantagens de se inscrever no seu canal, Enzo? Aqui você vai encontrar teste, aqui você encontra gameplays, aqui você encontra, sei lá, patches de última qualidade que saiu aí, como o BM Pass, sabe? Tem aqui futebol, tem basquete, tem Fórmula 1, tem vídeos inéditos aí que ninguém nunca postou no YouTube brasileiro, pelo menos, como vários e vários tutoriais aí que eu mostro pra vocês, tá? Então, se inscreva, é só vantagem você tem se inscrevendo no canal aí, beleza? Só tem vantagem, beleza? E também tem o grupo do Discord, tá? Se vocês quiserem entrar no grupo do Discord lá, lá vocês podem ter uma comunicação melhor comigo, né? Uma comunicação melhor comigo. Eu não entro tanto lá, né? Porque normalmente eu tô sempre gravando os vídeos, mas sempre que eu tenho tempo lá, tem lá, lá vocês podem tirar as dúvidas melhor, entendeu? Melhor do que no comentário do YouTube. Beleza? É isso aí, rapaziada. Fica com Deus. Eu espero aí que vocês tenham curtido. Valeu e falou! Tchau, tchau!